Olá galera, nós estamos aqui dentro da van, nós estamos indo pra Ponta Porã, mas todos os missionários aqui, dá tchau galera, dá tchau, missionários, pessoal do Ministério de Música e Artes rumo ao céu, uma missão em Ponta Porã, terceiro Metanoia, nós somos convidados, e a gente está indo com muita alegria pra evangelizar junto com aqueles jovens que estarão lá esperando por nós em Ponta Porã. Nós estamos aqui em Porto Alegre, Vita Alegre, olha aqui João, fala um ovo, você está indo pro nosso vlog João, que massa, vlog lá na CIA, a gente está aqui, eu estou com a cara amassada, isso mesmo, a gente está dormindo, eu não, eu estava lendo, Não, ela está dormindo, eu estava lendo, pessoal aqui, oi gente, eu vou apresentar eu, então é isso gente, a gente está aqui em Porto Alegre, ou em Vista Alegre, em Paris, em Paris, já estamos chegando na Argentina daqui a pouco, Para ver o Papa, o objetivo é o México, nós vamos ver o Papa, isso, tchau, tchau, tchau. Então gente, nós chegamos, chegamos aqui em Ponta Porã, para a nossa missão desse final de semana, e enquanto os nossos irmãos que entendem de sono e estão lá fora, Eles estão lá fora preparando tudo, a gente está aqui se preparando também, daqui a pouco vai começar, a gente vai começar hoje tendo uma cristoteca, um momento de adoração, nós vamos fazer várias filmagens para você, estamos aqui vendo o cronograma, aquilo que nos espera, e é isso, então depois a gente vai fazer mais algumas filmagens, vai deixar vocês super por dentro do nosso final de semana. Tchau, tchau. 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 Olá, galera que está aí ligada no nosso canal do YouTube Lá na Cia, nosso futebol aqui. Hoje nós estamos aqui em Ponta Porana, na missão, a gente já foi você que está acompanhando aí os nossos dias. E a gente está aqui para falar com o nosso servo, o Manezão aqui, o nosso servo, o Jelson. Olá, pessoal. Eu queria dar a paz de Jesus a vocês, dizer que é uma honra estar aqui recebendo o pessoal do Rumo ao Céu na nossa cidade. Espero sempre estar, que ele sempre nos ajuda e que vocês possam permanecer firmes e corajosos na presença de Deus. Beijos! Eu também sei. Eita, você é bom, hein? 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 Tá, mas eu sou bom. Chega! Não! Eu não sei fazer nada. Eu não sou palhaço. Eu não sei por que eu vesti essa roupa. De que eu vim aqui pular, tentar cantar piada pra vocês. O nome, acho que é um amigo meu, Filipe, Filipe, Penses, Penses. Eu gosto, número 4, fiquem sempre alegres no Senhor, repito, fiquem alegres, que a bondade de vocês seja anotada por todos, o Senhor está próximo. Música Música Bom, então a gente acabou de finalizar aqui um show do Ministério de Música e Arte do Mão Céu. E já que o nosso vlog de hoje está falando sobre missão, eu vou entrevistar aqui um homem meu de comunidade que fez uma grande participação no nosso show e falar um pouquinho sobre a missão dele, sobre como é para ele, como foi nessa noite e um pouquinho do testemunho dele também, que é o Henrique. Oi! Oi Henrique! Então Henrique, fala para nós, como foi essa noite para você, o que você sentiu, como que é para você essa performance que você faz do palhaço, o que você sente sobre também o nosso carisma e é isso aí. Então, né, hoje é uma noite muito especial porque é a primeira vez que eu faço essa apresentação assinalado com tal, sendo vida irmão de Assis e hoje mais do que uma apresentação de palhaço, eu senti muito forte um derramamento do carisma, da alegria que vem do coração e do sorriso entre lágrimas. Então, uma coisa que eu falo é que eu não escolhi ser palhaço, mas Deus me fez, Deus me escolheu para evangelizar de uma forma diferente, levando a alegria e juntando essa missão do ser palhaço com o carisma irmão de Assis, foi muito forte a certeza do meu chamado. Então, essa performance que Deus colocou no meu coração, ela fala de um palhaço que não sabe fazer graça, que não sabe fazer coisas de palhaço comum, palhaços que a gente vê por aí afora, mas um palhaço que encontra Deus e que tem uma mãe e essa mãe é a Nossa Senhora da Salete, é a mãe que chora e ele conversa com a Nossa Senhora da Salete perguntando por que ela chora e ele, como uma escuta, fala que ela está chorando por os jovens que estão assistindo, por jovens que estão desobedecendo, por jovens que estão no mundo e ela também pede para que esses jovens sejam como crianças, tenham um coração puro, como de criança. Então, o palhaço faz esse convite de sermos como criança e fala muito do carisma, da alegria que não passa, da alegria que vem do coração de Deus e é muito forte também o carisma porque é um palhaço, uma figura que representa a alegria, o sorriso, mas um palhaço que chora por ver a sua mãe chorando e como eu disse, eu não escolhi ser palhaço, mas Deus tocou o meu coração desde o ano passado e eu faço esse trabalho e hoje com um palhaço e o irmão pra não ir tão tatuar e eu faço esse trabalho e pedi a mim. Música 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 Amém. 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 Valeu. Gratificante. Porque a gente cumpriu a nossa missão. E pra você? Eu tô com muita fome. Como que é pra você esse momento? Esse é um momento gratificante e feliz. Porém, nossa ative claras. Demos o nosso máximo durante todos esses dias. Eu tô muito feliz porque, mais uma vez, tocou o coração dos jovens. O meu. E é muito bom sempre ficar na missão. E melhor ainda retornar pra casa. Contar o nosso. Compre as nossas camisetas. E pra mim... Não sei se eu tô aparecendo, mas pra mim... Tá. Pra mim é muito gratificante, muito importante. É... Viver na missão. Estar na serviço das pessoas. Sem voz. Mas a missão aconteceu. A graça aconteceu. O carisma foi derramado. Deus curou, amou, libertou. E vê os frutos agora, os jovens testemunhando. Isso é muito bom, muito maravilhoso. É muito bom ser missionário. E é isso. É muito bom ser irmão de Cis. É muito bom ser irmão de Cis. Sim. Sim. Oi. Fala lá, Tia. Conta o seu nome. João. Fala. Como é o seu nome? Você é tão lindo. Você vai aparecer lá em Campo Grande e todo mundo te vê. Mas... Vai rir. Não vai rir. Por que? Você é tão lindo. É tão lindo você aqui na missão. Ficou tudo na semana inteira com a gente. Mostra a sua camiseta. De onde que é essa camiseta aí? É do que essa camiseta aí? De Jesus. De Jesus. Você gosta de Jesus? Então fala seu nome, então. Gabriel. E como que é o nome da sua irmã? Gabriel. E a sua mãe? Qual? Manda um beijo. Fala um beijo. Ai, que lindo. Mais um beijo. Esse aqui é o Henrique, ele é missionário da comunidade. Tá com essa cara. Sinal. Viu, te babou tudo, velho. Dá um oi pro nosso pessoal. Nós estamos vindo aqui e a gente vai embora com você. E talvez pra nós é uma grande alegria. A gente vai embora, não é? Ela vai embora com a gente. Vai ter que... Não, vamos começar tudo de novo, pára. Ai, véi. Tô confusa.